Hoje a nossa tá feliz, porque o senhor não alou, o médico tá seu infeliz Renato Gaúcho é o melhor que tem, vai cobrar o Léo Pereira, Gustavo Henrique também Libertadores, Mundial é a meta, com Renato Gaúcho a zaga vai ficar correta O Brasileirão nós vamos ganhar também, tropa do Renato no Brasil melhor que tem O Brasileirão é a meta, com Renato Gaúcho é o melhor que tem O Brasileirão é a meta, com Renato Gaúcho é o melhor que tem Hoje a nação tá feliz Porque o senhor ralou, o médico tá seu infeliz Renato Gaúcho é o melhor que tem Vai cobrar o Léo Pereira, Gustavo Henrique também Libertadores, mundial é a meta Com Renato Gaúcho a zaga vai ficar correta O brasileirão nós vamos ganhar também Topa de remato, no Brasil o melhor que tem 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 Não, não, não